Agora é só correr para o braço e pegar aquela carta ali mano, ela vai comparar ela com o teammate, mas daram o logístico que é melhor mano, então vamos ver então. Vamos dar um ok aqui, agora peguei Shinovite, peguei mais um ticket de 4 barra 4 né, que não presta, 2 sapinhos de sintetizar, na verdade 4 mano, 4 sapinhos de bronze para sintetizar Juts, filhazinho cara, agora vamos pegar a cartinha né, beleza. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Alphonse galera, é o seguinte, estamos aqui de volta com mais um vídeo de Naruto Seguro que a gente votou hoje para vocês, hoje é dia 3 do 5 e nesse vídeo aqui galera, vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar passando todas aquelas missões de painel lá, que inclusive tem uma carta lá para a gente estar pegando, Mandaram a loxista para mim que a carta é top, então não vai conseguir ela aqui agora, e vou estar explicando para vocês parte por parte como vocês podem estar conseguindo também, beleza, só o filé e partiu. Beleza rapaziada, estamos dando game aqui, só alegria, para quem não sabe o painel de missões fica nessa parte aqui de cima tá, é só clicar aqui, vou fazer um tutorial rápido aqui porque é muito de boinha as missãozinhas que tem que fazer, é muito suave mesmo, tá, você pode ver que esse outro aqui já está completo de baixo aqui que é para iniciantes, Se alguém não viu o vídeo que eu trouxe mostrando como é que funciona, parte por parte desse daqui, eu vou estar deixando um cardzinho para vocês dar uma olhada, beleza, agora eu vou mandar o de interesse aqui que é esse daqui mano, E lembrando que é parte 1, vai ter parte 2 depois e quando sair parte 2 eu faço vídeo, por que eu esperei 3 dias depois do lançamento desse painel para fazer? Porque eu precisava fazer 3 dias de bônus login, tá ligado, aceitar 3 bônus login, que é 1 por dia, por isso que eu esperei o terceiro dia, tá, que é a primeira missãozinha ali ó, A primeira missão está escrita aqui o seguinte rapaziada, aceite 3 vezes o bônus login, todo dia 6 horas da manhã, você pode entrar no game que você vai estar ganhando alguma coisa, Dependendo do evento que estiver tendo, no caso aqui é o segundo aniversário e meio que é o Endrew Asha, vai estar te dando Tiki Samuels com nai de habilidade, Tinobit, a Tinobit diária lá, 5 que você ganha todo dia, então só você entrar 3 vezes, tá ligado, 3 dias seguidos aí, depois das 6 horas da manhã que você vai estar conseguindo fazer essa primeira missãozinha aqui ó, Supimpa, o segundo aqui galera, já te dá 10 Snobit né, então você tem que concluir 10, né, activements, que são desafios de tempo limitado né, Quando você entra aqui ó, activements, aí tem vários desafios de tempo limitado aqui né, e a quantidade que eu já fiz, tá ligado, já deu a quantidade que precisava lá, que são 10 vezes, Mas como é que consegue fazer esse desafio aqui mano, esse desafio aqui de tempo limitado, como tá tendo o Ride Up Mission, eles são basicamente do Ride Up Mission, Tem que ir lá jogar o Ride Up Mission, tá, pra quem não sabe o Ride Up Mission tá aqui, as missões, e fazendo solo battle ou team battle, conforme você vai ganhando pontuação, Então, quanto mais pontos você tiver, mais desafios você vai estar desbloqueando lá, naquele desafio de tempo limitado, então só você ir jogando, tipo, naturalmente aqui, Chegando acho que nos 50 mil, você vai conseguir fazer as 10 missões lá, tá ligado, de tempo limitado, suavizão, eu já fiz acho que 450 mil, tô suavizão, não preciso correr atrás disso mais, Então é basicamente isso galera, que é a parte 2 do painel de missões né, caso essa segunda missãozinho aqui ó, a terceira missão aqui tá falando assim que é pra você fazer uma, 5 trocas né, Lá na Point Shop, Point Shop é lá no Ride Up Mission também, missão, Ride Up Mission, quando você entra na Point Shop aqui ó, Beleza, pra carregar aqui, manivelinha, ó, Point Shop, você entra aqui na Point Shop, aqui você precisa fazer 5 trocas, você pode ver que eu já fiz aqui né, Tipo assim, quando você clica aqui ó, ele aparece pra você comprar, se eu não me engano, pior que eu não vou lembrar, Tipo, é 10 fragmentos cada vez que você compra, e eu comprei 65 vezes, tá ligado, ou seja, pra mim já tá de boa, Porque eu já fiz 65 compras, tipo, troca de ponto, que eu ganhei lá no Ride Up Mission, por essa lojinha aqui, E aí já passou a quantidade que você tava precisando lá, então basicamente você vem aqui e compra, 5 vezes alguma coisa, beleza, Você pode vir aqui e comprar 5, deixa eu ver aqui ó, você pode por exemplo, vir aqui e comprar 5 sapinhas, tá ligado, Vem aqui ó, cada um aqui é 2 mil, você vem aqui e compra 5, tá ligado, já vai dar as trocas também, Só a visão, véi, só a visão também, cara, é tudo missãozinho de boa, não tem segredo não galera, Perdoa a voz que eu acabei de acordar, ih, tô com a cara quebrada, normal né, Esse daqui galera, que dá mais dash no bit aqui, eu já tinha concluído ele, ele tá falando assim, Que você tem que gastar, se eu não me engano, 50 LP, se eu não me engano, LP é nada menos que esse coraçãozinho aqui, mano, Só sei lá em alguma fase, tá ligado, gastar 50, você vem aqui, pra quem não tem estative, Joga o Ride Up Mission aqui, ou Ninja Way, tá ligado, você gasta 50 aqui ó, Especial Mission, que gasta bastante de uma vez só, aqui vê, Dining Mission aqui ó, Se você clicar aqui no da TNT, você consegue gastar 9, tá ligado, Se você clicar aqui no lugar, você consegue gastar 12, é só gastar 50 que vai desbloquear aquela armadinha, Aquela missãozinha lá também, beleza, já vai tá no jeito lá, Vamos pra outra aqui, tá falando assim que é pra concluir o Ride Up Mission 5 vezes, Eu penei um pouquinho isso aqui, por quê? Tava jogando o Ride Up Mission lá e não tava indo, cara, Eu falei, nossa, como assim, tô jogando o Ride Up Mission aqui, Tava falando assim que você tem que concluir o Stajun 5 vezes, beleza, Só que não é o Stajun do solo, rapaziada, eu fui lá e concluí 5 vezes o solo, tá ligado, Vim aqui no solo, concluí 5 vezes isso daqui, não dava não certo, falei, uai, tem coisa errada, mano, Aí eu vim aqui no Team Battle, que é o online, né, Aí você vem aqui e conclui o Stajun 1 que vai tá dando certo, Você tem que concluir 5 vezes, beleza, Online é muito mais tranquilo também, que a galera dá uma força aí, Só avisar, mano, não tem segredo não, beleza, Vai painel Mission de novo, Aqui você faz assim que é pra upar o Indra até 5 estrelas, né, Essa missão aqui, ela é igual a essa outra aqui de baixo, né, a oitava aqui, Tá falando que tem que passar o Ash também pra 5 estrelas, Como é que consegue isso? Mais uma vez, vem na hora do mission, Faz as missãozinhas até você conseguir 19 mil pontos, Basicamente, tá, 19 mil, eu tô com 15 mil, Só que eu já consegui os dois, Depois que você farmar 19 mil, Pra quem não sabe como é que farma bem aqui, É só usar o time certo pra te dar mais pontos, Que é o Indra, o Ashra, o Itachi V3, Que é o Itachi Edo, né, O Kakashi, Double Sharingan, E o Obito, tá ligado, Você tem que alternar entre o Kakashi e o Obito, Os outros 3, se você quiser usar eles, é bem melhor, Que vai dar a maior quantidade de pontos que você pode conseguir, tá, Aí você vem aqui no solo bero, joga na última fase, Se você não conseguir, você joga nessas mais de boa aqui, Com 35 mil de poder, com 50, Juntando 19 mil, É só vir aqui, É... Só vir aqui no point shop, né, E vem aqui e comprova os fragmentos deles, tá, Que vai dar 650 fragmentos, De cada um, 19 mil, tá, Mais ou menos aí de pontos, Você vai tá conseguindo fazer essa outra conquista, Aí é só vir no Shinobi, né, Pra quem não sabe, Vem no Shinobi aqui, Escolhe o Indri e faz o Awake nele, Que você vai tá com 650 fragmentos, Vai tá podendo, Vai tá até passando de 5 estrelas, Você vai tá conseguindo colocar aí 6 estrelas, Beleza, Consegui colocar os dois já, Filhezinho, Agora vamos aqui no painel de novo, Ahn, Esse aqui tá fazendo o que tem que deslocar 5 habilidades, Esse aqui é o, Nossa, é o mais de boa, cara, Só vir em Shinobi aqui, Ahn, Você escolhe qualquer personagem aqui, Ou se quiser fazer no Indra já também, Ou no Asha, Mas, Escolhe qualquer personagem aqui, Que vocês gastam pouco, tá ligado, Por exemplo, Um que eu não opaque ainda, Vamos pôr o Cancro, Tá vendo, Você vem aqui, Só se eu roupar 5 vezes, Esse esqueminha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, Você vai gastar muito pouquinho, Tá ligado, Vem aqui, Dá um ok aqui, E gasta as suas conais de habilidade, De boinha, 5 vezes, Beleza, Só isso, De novo o painel, Mais um aqui, Aí você tem que, Você tem que upar uma carta 3 vezes, Tá ligado, Você vem aqui no Shinobi, O último, A última parte ali, Você vem aqui no Shinobi, Aqui ó, No caso, Esse sim aqui, Enhança e Ninja Cards, Tá ligado, Você vem aqui e upa 3 cartas, Você escolhe 3 cartas aqui, Tem que upa até o máximo, Você pode upar um level também, Se quiser upar um level também, Quer ver, Por exemplo, Upar essa daqui uma vez, Né, Eu posso vir aqui, E upar 3 vezes desse jeito, Aqui ó, Upar isso daqui, Tá ligado, Isso aqui vai contar com uma vez, De boinha, Aí eu venho aqui, Upar mais um pouquinho, Que é porque gasta um pouco chato, Sona maciola, Né mano, Se você fizer isso 3 vezes, Já vai estar desbloqueando aquela, Aquela outra parte da missão lá, Tá ligado, É aqui galera, Vai ter completado já, Se você fizer isso, Tudo isso que eu falei pra vocês, Vai estar completinho aqui, Agora é só correr pra braço, Pegar aquela carta ali mano, Ainda vai comparar com o teammate, Madara Lachistro que é melhor mano, Então vamos ver então, Vamos dar um ok aqui, Eu peguei Shinobeat, Peguei mais um ticket de 4 barra 4, Que não presta, Dois sapinhos de sintetizar, Na verdade 4 mano, Quatro sapinhos de bronze, Pra sintetizar juts, Filhazinho cara, Agora vamos pegar a cartinha né, Beleza, Top, Vamos ver se ela apareceu no presente box aqui, Apareceu aqui, Vamos ver como é que ela, Como é que ela é né, Vamos upar ela aqui, Beleza, Top hein mano, Vamos aqui no best, Já passa ela pra, Pra estrelas que ela precisa de uma vez, Boa, Peguei ela aqui, Beleza, Filhazinho bonita a carta hein velho, Bonita cara, Bonita demais, Vamos ver aqui como é que ela, Tá funcionando agora, Vamos colocar, Vamos colocar só jutsu, E no jutsu azul, Pra poder conferir, Como é que ela tá aqui, Tá, Vamos pôr a própria ultimate do Windows aqui né, Ela dá 627 de ataque, 436, HP 1029, CP 1165, Beleza, Agora vamos ver aqui, Como é que ela tá, Comparando, Ela dá 693 de ataque, 493, 1155 de HP, E 183 mano, Ela é melhor cara, Filhazinho demais velho, Nossa, Que da hora, Vamos conferir pelo ataque, 693, E aqui no do Itachi por exemplo, 627, Legal cara, É como se fosse uma carta P2W, Tá ligado, Comparando com a carta P2W do Windr, Vamos ver, É 825 de ataque, Já não tem jeito mano, Olha o tal P2W, Fala a verdade pra vocês, Não me diga, Meu Deus do céu, Olha a diferença cara, Dá 222 de chakra, 1400 de HP, Enquanto ela dá 1150, Mas mesmo assim, É uma carta mais forte, Que uma ultimate, Já compensa demais, Principalmente a galera que é iniciante atrás, Isso que dá mais poder pro personagem também, Agora só finalizar o vídeo rapaziada, Vamos jogar o nosso free de hoje, Eu tenho um freezinho de hoje, Quem sabe né, Dá sorte de tirar o acho aqui, É quase impossível né mano, Mas quem sabe, Quase impossível, Nossa, Esse cara é bom mesmo hein, Esse cara é crente nos esquemas, Vamos lá, É, É, É o delay mesmo, Galera, Fica assim tal, Beleza, Espero que vocês tenham entendido, Espero que tenha ajudado todos vocês aí, E, Pega essa carta, Compensa, Deixa passar não, Beleza, E lembrando que é a parte 1, Quando tiver a parte 2, Eu trago o outro vídeo tutorial pra vocês, Ensinando certinho, Então, Tamo junto, E, Até a próxima, Falows, Tchau, 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 Obrigado.